Hoje cheguei em casa e tava decidida que eu ia acabar com essa sua mentira Liguei pra sua mãe, ela tá te esperando, eu expliquei pra ela o que eu tô passando Falei das nossas brigas, das suas mentiras, que eu não tô aguentando Essa nossa vida, você pra mim já deu, agora eu sou mais eu Hoje o que vai ter é só o meu adeus Cansei de ser deixado pra depois por você E pode parar de falar que eu já sei Que todo final de semana você vai ficar com ela Cansei, eu já não aguento mais ouvir sua voz A partir de hoje não existe nós Você não conquistou nenhum lugar no meu passado Cansei de ser humilhado Cansei de ser deixado pra depois por você E pode parar de falar que eu já sei Que todo final de semana você vai ficar com ela Cansei, eu já não aguento mais ouvir sua voz E a partir de hoje não existe nós 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 E a partir de hoje não existe nós